Então vamos falar logo de notícia boa, que é o All Sport divulgou que hoje, na manhã de hoje, que o Flamengo fechou patrocínio para o Calção, que estava com espaço vago desde a saída do Azeite Royal. Seria com um plano de saúde, o Union Life, então, Life, perdão. E aí fica a expectativa para que o anúncio seja feito até sexta-feira. E uma coisa interessante é que seria aqui no valor de 3,6 milhões de reais, mas é participação financeira que o Flamengo teria com produtos feitos em conjunto, assim como é com o Banco BRB, que a gente, além da quantia do patrocínio, a gente tem participação em todos os produtos que são feitos em conjunto, entre o clube e o parceiro. Com esse patrocinador novo que está chegando, também vai ser nesses mesmos moldes. Então o anúncio deve ser feito até sexta, 3,6 milhões de reais. Mas, como você falou, em meio a essa crise financeira, pandemia, a gente conseguir repor esse patrocínio no Calção é muito importante. É um dinheiro que entra. A gente está tendo muita baixa, sem ainda receita com bilheteria, sem torcida nos estados. Então a gente precisa muito dessa grana que vai entrar. E aí a gente também tem outras notícias em relação aos cofres, mas a gente fala mais para frente. Mas falando um pouquinho mais do Union Life, do plano de saúde, seria para uma temporada, então ficaria até o fim, mais ou menos, da temporada de 2022. Se fosse fechar agora, lá para o meio do ano que vem, a gente veria como ia ficar essa situação. Mas fica mais uma vez a nossa expectativa para que isso se confirme. Lembrando que foi o All Sports que deu a notícia, então a gente fica na expectativa de que isso se confirme, de fato, até sexta-feira. É isso, é muito bom a gente ver o Flamengo nesse momento, como a gente já destacou bem no começo da pandemia, o Flamengo acabou perdendo alguns patrocinadores. O Azit Royal foi um deles que saiu. Alguns contribuintes que não estavam no uniforme também cortaram a ajuda que tinha com o Flamengo por conta de toda a pandemia, a crise que se instalou. A gente chega a lembrar que a Adidas também teve um atraso e conseguiu um empréstimo para pagar o Flamengo no começo de março, onde estava devendo, mas não foi só o Flamengo. Grandes clubes patrocinados pela Adidas também passaram por isso, como o Juventus, o Manchester United. Mas, de resto, ficou tudo tranquilo. E o Flamengo agora tendo essa possibilidade, uma parceria para o Calção, isso é bom. Sempre, como você diz que atacou, o Flamengo, quando consegue receita, é muito bom. E ainda mais nesse momento, o Calção é uma parte que é muito exposta ali nos jogos, quando você vê o replay, a câmera sempre pega a perna do jogador. Então, para a empresa, é muito bom. Ainda mais a Union Life, uma empresa operadora de plano de saúde. Vai ser bom para todo mundo. Então, a gente tem que apoiar qualquer parceria que o Flamengo for fazer. Porque se é bem para o Flamengo, se o dinheiro está entrando para ajudar todo mundo, a gente tem que fazer isso.